Olá, irmãos e irmãs, que alegria poder chegar até a sua casa nesse dia. Estamos iniciando esse programa, Uma Palavra para o Seu Dia, onde nós voltamos o nosso coração para a Palavra. Hoje é dia 15 e é uma alegria poder compartilhar a Palavra, porque nós lembramos e celebramos Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, essa mulher forte, guerreira, essa mulher determinada, que com esta força e determinação sabia onde queria chegar. Muitos reis, lá do século XVI, na Espanha, diziam assim, não deixe ela falar porque ela vai te convencer. Santa Teresa de Jesus, essa mulher forte, guerreira, símbolo para as mulheres, símbolo para o feminismo, quando nós queremos alcançar as coisas, quando nós queremos lutar pelas coisas, Santa Teresa está aí para nos ensinar, para nos mostrar o caminho. Ela, do seu jeito simples, mas do seu jeito determinado, conquistou muitas e muitas almas para Deus. Hoje nós também queremos rezar de uma maneira muito carinhosa por todos os nossos professores. Hoje é dia do professor, por isso lembre-se de todos os professores que fizeram parte da sua vida, desde lá no início, se você ainda lembra dos nomes dos professores, vai traçando toda a sua vida, por onde você foi estudando, e reze pelos professores, reze pelas escolas, reze para que nós possamos ter uma educação de mais qualidade. Vamos rezar juntos? Hoje o Evangelho é retirado de Lucas capítulo 11, versículos 37 ao 41. O texto diz assim, Enquanto Jesus estava falando, um fariseu o convidou para jantar em sua casa. Jesus foi e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que ele não tinha feito a lavação ritual antes da refeição. O Senhor disse-lhe, Vós fariseus, limpais por fora o copo e a travessa, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades, insensatos. Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dá-lhe em esmola o que está dentro e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e irmãs, tudo em nossa vida é foco, é meta. Nós precisamos ter foco. Se nós nos dispersarmos, nós perdemos o foco, nos perdemos pelo caminho e não sabemos mais onde nós queremos chegar. Por isso, essa determinação, prendida com Santa Tereza, onde você quer chegar, acredite no seu sonho, mentalize, organize a sua vida, veja o que você tem que fazer e aí sim, passo a passo, até atingir a sua meta. É assim? Você vai dizer, mas é duro, eu vou ter que renunciar a muitas coisas. E eu digo para você, qual é a meta que você quer chegar? Você acredita na sua meta? Acredita neste ponto de chegada? Então, vale a pena renunciar? Muitas e muitas vezes, nós não acreditamos nos nossos sonhos. Por exemplo, nós sonhamos em ter a nossa casa própria e o nosso carro próprio. Um sonho razoável, né? Para quem trabalha. Mas nós precisamos estar focados se nós nos dispersamos, se nós gastamos com coisas indevidas. É difícil de nós chegarmos a esse ponto. Então, é esse foco. É a renúncia de cada dia e aí nós vamos alcançando o nosso objetivo. Você quer ter uma família feliz, mas você não se esforça. Você não reza, você não busca a união, você não se desapega de nada, você não abre mão do seu futebol para estar com a família ou você não abre mão da sua novela para estar com a sua família. É, fica mais difícil aí ter essa família feliz, a família unida. Então, precisamos fazer esse levantamento de tudo aquilo que faz parte da nossa vida para buscarmos aquilo que nós almejamos, aquilo que nós sonhamos. Assim acontecia com a vida desses fariseus. Eles tinham seus costumes, as suas, entre aspas, manias e não abriam mão disso. Pensavam que isso era tudo. E Jesus critica dizendo vocês estão muito preocupados com as aparências, com as coisinhas que se vêm de fora. Valorizem aquilo que está dentro, porque quem fez o exterior, fez também o interior. E se você cuidar bem do interior, automaticamente o exterior também ficará purificado, limpo. Meus irmãos, quando nós olhamos para Santa Teresa de Jesus, ela era uma mulher muito determinada, muito forte, mas muito serena ao mesmo tempo. Ela tinha uma frase, como uma pequena poesia, e iniciava dizendo assim, tudo passa. Veja que ensinamento bacana já tem aí. não há um acontecimento bom que perdure para sempre e nenhum acontecimento ruim que perdure para sempre. Tudo passa. E ela dizia, só Deus não muda. A paciência, tudo alcança. Se nós pudéssemos viver estas frases, a nossa vida já seria diferente. tudo passa. A única coisa que não muda é Deus. Então, Deus é a nossa referência. As demais coisas passam. E ela dizia, a paciência, tudo alcança. Tudo no tempo de Deus. Mas, claro que nós precisamos contribuir com o tempo de Deus. Deus derrama as graças sobre nós. Deus nos concede os dons. Agora, o que nós fazemos com esses dons? Cada um de nós precisa dar a resposta. Não é Deus que vai chegar e dar a resposta por nós. Você recebeu os dons. Você recebeu as graças. Agora, você precisa manifestar o que Deus já te deu. E Santo Agostinho ainda vai dizer, Deus só nos pede aquilo que Ele já nos deu. Então, meus irmãos, se Deus está te pedindo algo, é porque Ele sabe que pode contar contigo. Não esqueça, tudo passa. Só Deus não muda. A paciência, tudo alcança. Quero que você reze por você, reze pelos professores, reze pela educação. Quero que você compartilhe também esse vídeo. Vamos evangelizar juntos, porque evangelizar é preciso. É preciso.